o ato eu sou o vlad oliver bom eu vou ser sincero com vocês é eu comecei a assistir os vídeos do raul tabajara e eu recomendo que vocês também assistam porque é uma forma bastante útil de você entender determinados conceitos eu vou ser sincero com vocês eu já testei a abordagem no ZBrush pelo menos três vezes essa aqui é a terceira vez e é a primeira que eu tô buscando informações lá no comecinho ok pra gente tentar entender como são os processos veja de novo eu vou dizer que cada modelador cada construtor cada escultor tem o seu processo de trabalho então eu não pretendo ficar questionando processos ou ficar impondo o meu processo sobre o processo dos outros o que eu pretendia era simplesmente dar algumas explicações que gerem uma certa lógica em determinados processos agora se está certo está errado isso não sei não quero saber ok veja o que acontece aqui o ZBrush 2019 permitiria fazer uma ordenação melhor mas como eu já expliquei a vocês nós tivemos problemas estamos resolvendo esses problemas ainda ok não sei se nós vamos ter o ZBrush 2019 até terminar esse processo mas o que eu costumo fazer veja eu costumo fazer uma coisa um tanto diferente dos nossos amigos aqui veja uma vez que eu tenho todo esse objeto blocado em esferas poderia ter sido feito em ZSphere ou seja lá o que for ok ele permitiria é ele permitiria esse tipo de arranjo aqui a gente pode fazer algumas coisas com esse arranjo veja quando quando eu vou conforme eu vou vindo aqui veja eu vou achando opa mais para cima mais para baixo tuf 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 eu vou achando aqui vou ver na ordem aqui é os grupos de esferas que eu usei para trabalhar ou seja é isso aqui é muito semelhante a quem trabalha com ZSphere também ok mas é um processo um tanto diferente é volto a afirmar também que eu não tenho esse costume de trabalhar com este processo portanto talvez eu apanhe talvez eu faça algumas coisas que não sejam muito indicadas vamos entrar no see-through um pouquinho e eu quero mostrar uma outra coisa para vocês opa primeiro preciso trazer este aqui é o perfil é da boneca do Shane Olson vejam como ele deformou todas as peças continuo falando a vocês não consigo fazer isso aqui não sei como é que faz se alguém me disser como é que faz vai ser muito bem vindo ok e isso daria para a gente vir aqui ao ZBrush ok e comparar as duas as duas pragas lembrem-se agora eu tô usando aqui as ferramentas quando eu eu aperto alt botão esquerdo do mouse eu posso dar uma pan no meu canvas e seu solto alt ele vira zoom ok mas vamos continuar com alt aqui vamos ver o que eu tô fazendo veja completamente diferente completamente ruim né que que nós podemos o que que nós precisamos fazer aqui bom é para que eu tenha esta configuração aqui várias coisas precisam ser feitas ok a primeira delas muito provavelmente esconder o bumbum porque o bumbum faz uma faz parte de uma outra outra momento mas vamos fazer com ele mesmo e dane-se ok o que que eu preciso fazer vir aqui no move topológica ok e começar a trabalhar a topologia dessa minha perna ok vejam que ela é bem maior do que eu tô fazendo aqui ok é veja esse bumbum aqui ainda vai me atrapalhar vamos procurá-lo aqui eu eu confesso a vocês vocês vão falar assim pô cara o cara tá meio né vamos apagar esse bumbum um pouquinho aqui e é ele né ver poufim aqui muito bem a tem esse objeto aqui ok é vou continuar selecionando os vários objetos com as quais eu tô trabalhando eu não é depois que você trabalha algumas vezes com essas coisas aqui fica mais fácil você saber o que que tá onde só que eu vou dar um move vou baixar um pouco aqui como vocês podem ver tá lá para trás inclusive ok então eu vou vir aqui vou subir um com este aqui eu não quero move eu quero draw o draw significa que eu vou aumentar aqui etc etc aí existe uma coisa que vejam eu não sabia você sincero com vocês aí que vocês vão falar mas o cara tá ensinando e não sabe nada veja há uma diferença muito grande em ensinar e ser tutorialista nosso amigo é raul tabajara é um editor é um tutorialista eu não sou ok eu sou um usuário que tô tentando aprender a usar essa tralha aqui é só isso ok então eu tenho dúvidas algumas dúvidas eu vou tirar com grande facilidade outras não vejam o seguinte ele fala sobre dynamesh e eu não sabia alguns processos do dynamesh se você vir aqui com control para fora veja é quando você coloca que você adiciona a máscara isso ele explica isso ele explica que o o controle eo dynamesh vejam que não aconteceu nada né são 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 eles dividem o mesmo atalho isso aqui é meio complicado são as complicações do nosso amigo zbrush ok mas existiria possibilidade veja eu vou fazer isso aqui só por burrice minha aqui veja eu vou vir aqui vou dar 64 ok tem duas possibilidades resolução 64 meu amigo aqui pronto é não acontece nada aqui a menos que você faça é você peça control aqui ó para com não aqui eu tô mascarando ou você aperte aqui dynamesh pronto e o que que tá acontecendo aqui tá acontecendo que você dobrou a resolução ok e dobrando a resolução da malha você consegue mais mais acuidade ok mais acuidade para trabalhar ok vejam isso aqui que eu tô fazendo não é necessário e se vocês forem fazer tentem fazer 32 64 128 e não passem de 500 vocês vão travar a máquina de qualquer jeito ok então é não é necessário muito eu sinceramente poderia voltar os meus 32 aqui eu só tô mostrando para vocês eu estou mostrando para vocês que existe essa possibilidade como eu estou na fase de blocagem não tô na fase de de escultura não faz ainda o menor sentido quando a gente chegar no rosto da nossa boneca aqui aí vai começar a fazer sentido que a gente mexa ok vejam o seguinte uma coisa aqui outra coisa para a gente conversar sobre vamos subir aqui já mostrei dynamesh é já mostrei que a gente pode sair daqui navegando para os objetos aqui é vou descer aqui vamos fazer um pouco desse outro aqui ok que que é esse aqui esse aqui como você pode ver ele é isso aqui a gente vai diminuir bastante aqui o objeto perna vai ser quase uma coisa assim só que é bem mais fininho opa é eu também posso com shift veja o shift ele não é um o shift é importante quando você estiver fazendo escultura porque ele te ajuda a a tornar os os poligons mais é mais equidistante ok e isso ajuda bastante na tua geometria mas então eu tô com a shift apertando aqui o que que tá acontecendo eles estão aproximando e ele tá meio que fazendo uma espécie de de scale ok mas é isso aqui agora vem aqui do move coloco mais para baixo aqui ok não tá ótimo aqui mas já tá é alguma coisa parecida com isso veja pelo que eu tô vendo aqui aqui draw vamos dar um draw aqui essa essa batata aqui ela é mais ela é mais para baixo ok sempre passa o shift quando você tiver fazendo para que você possa efetivamente é tá muito baixo ao meu ver vou ver um pouco para cima ok e como vocês podem ver se dá um f como vocês podem ver tem muita perna para pouco a tem muita muita coxa para pouca perna aqui ok então talvez eu possa vir aqui e escalar esse objeto que o velo para baixo aqui ok e conforme vejam tudo isso é a proxa aproximação ok você vai se aproximando da situação a situação ideal aqui não sei aonde tá aqui você você aqui embaixo ok ainda não vou mexer nesse troço aqui isso aqui depende de fazer uma perninha bacana mas eu tô fazendo faz no corpo no início aqui eu estou fazendo esta parte aqui vamos dar um zoom aqui vejam como nossa modelinho aqui tá 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 ruim né tá continua aparecendo boneco michelan que que eu preciso fazer bom algumas coisas vamos subir aqui vejam neste aqui eu posso diminuir isso aqui vejam simples fato de eu diminuir transforma isso aqui mais um pouco num efeito calcinha talvez talvez eu tenha diminuído até muito mas aqui ok e acho que se eu subir mais uma opa 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 vai ficar procurando aqui né que aqui que 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 essa segunda aqui se eu não me engano veja o que eu preciso fazer nela eu preciso virar aqui vamos dar um zoom aqui para vocês visualizar e melhor eu preciso vir aqui no meu move topológico começar a afundar essa peça aqui ok e puxar ela aqui para frente e forma ela fazer é vejam esta configuração aqui ok que é mais ou menos o que a a calcinha e aqui é a as costas elas fazem um arco aqui um arco interna elas não são bolas como a gente estava vendo ok resolvido isso acho que aqui qual é o próximo resolvido isto venho aqui este aqui também eu preciso puxar bastante aqui talvez puxar assim ok é ele vai cair também sobre o é sobre a barriga que isso aqui é parte do peito ok então é mais ou menos assim ok e ele vai criar uma junção com o os os ombros que estão muito grandes vejam que aos pouquinhos muito aos pouquinhos a nossa boneca vai tendo vai criando as formas que a gente tinha inicialmente ok é mais ou menos por aí outra coisa que eu posso fazer vejam reduzindo um pouquinho essa vamos puxar um pouco isso aqui aqui assim ainda sem muito formar a região do peito ok dos seios e isso aqui é parecido com o que eu tô vendo aqui bom como eu já cheguei bem na minha hora por enquanto isso aí nos vemos no próximo vídeo onde você já vão ver isso aqui transformado e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí